A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, a DIH, conseguiu prender um homem foragido da justiça no estado do Pará. Dedivan Castro Souza teria cometido um crime em 2019. Quando se tornou procurado pela justiça, ele teria perambulado por alguns estados do país até fixar base aqui em Goiás, na cidade de Anápolis. O delegado titular da DIH, doutor Rilmo Braga, vai contar pra gente como se deu essa prisão. Crime ocorrido no estado do Pará de extrema repercussão, que comoveu não só a cidade, mas também as autoridades policiais, não por outra razão. O inquérito foi presidido de forma muito séria e em tempo recorde culminou com a expedição do mandado de prisão preventiva, especialmente porque o crime gravitou em torno de violência doméstica, um verdadeiro triângulo amoroso que ocorria naquela região. e a partir de então, esse indivíduo acabou se tornando foragido. Esteve em vários estados do Nordeste e do Sudeste e acabou até por acreditar que na cidade de Anápolis, por ter amigos e alguns familiares, teria um apoio logístico, acreditava sinceramente que ficaria impune, o que jamais ocorreria, na medida em que, conforme todos já sabem, o estado de Goiás não é lugar para esse tipo de conduta. E em parceria com a Polícia Civil do Estado do Pará, especialmente os órgãos de inteligência da Delegacia Estadual de Homicídios e daquela unidade federativa, conseguimos identificar o seu cotidiano, o seu paradeiro e acabamos realizando uma grande operação com muito sucesso, sem qualquer reação, colocando esse indivíduo definitivamente atrás das grades. Um crime de grande repercussão no estado do Pará. O Dedivan estava se relacionando com a mulher e tinha ciúmes do antigo parceiro dela, da relação que ele ainda tinha com a família da mulher. Por isso, a vítima, no caso, trabalhava fazendo frete, o Dedivan teria ligado, como se fosse pedir um serviço, atraiu o homem para um local isolado e lá teria cometido o crime, inclusive, com bastante violência, delegado. Exatamente. Ele aproveitou-se dessa profissão da vítima, que tinha um caminhão de frete, encomendou um serviço, estranhamente, em um local bastante ermo, mas a vítima, inocentemente, acabou indo até o local, quando lá, chegando de pronto, foi abordado pelo réu, que, neste momento, tem mandado de prisão preventiva cumprido, e, com extrema violência e barbaridade, afetou diversos disparos de arma de fogo, inclusive, vários deles contra a cabeça da vítima. O que, de pronto, já diagnosticou essa crueldade e esse ódio exacerbado, o que facilitou, demasiadamente, as investigações, que, de pronto, já recaiu em desfavor desse suspeito hora réu.